Bernardo Mello está de férias neste período, não está com a gente e será assim durante todo esse mês, mas nós não deixaremos de falar com você sobre política nestas manhãs de quarta-feira. E o que nós vamos conversar com você hoje? Bom, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o texto principal daquele projeto, sobre o qual a gente até falou semana passada, que flexibiliza a lei da improbidade administrativa. A iniciativa modifica o entendimento sobre crimes contra a administração pública. Um dos pontos, talvez dos mais polêmicos, prevê que a responsabilização só ocorra se houver comprovação de dolo, ou seja, intenção de lesar o poder público. Hoje, há punição ampla por ato culposo, ou seja, mesmo quando o prejuízo não é causado propositalmente. Tem alguns destaques ainda para serem votados no dia de hoje, mas o texto principal passou ontem. E nós estamos em contato agora e convidamos para participar aqui desta nossa conversa com o Procurador da República, Júlio Araújo, que é diretor da Associação Nacional dos Procuradores da República. Procurador Júlio Araújo, obrigado pela gentileza de ter aceitado nosso convite. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom dia, Procurador. A NPR tem sido bastante crítica em relação a esse texto aprovado na Câmara e no Senado. Texto que vai passar a ser lei. Por quê? O que pode acontecer com a gestão pública e a fiscalização sobre a gestão pública a partir desse texto? Bom, Milton. Nós temos acompanhado, de fato, muito de perto, esse projeto de lei. E o primeiro ponto que nos aflige é que havia, de fato, uma discussão ampla de revisão, de atualização da lei de improbidade, que é de 92, de acordo com a jurisprudência dos tribunais. E havia um debate amplo com a comissão de jurídicos. De repente, o projeto mudou e na Câmara houve uma tramitação acelerada que culminou nessa aprovação. E agora o projeto passou para o Senado e voltou para a Câmara. O que nos incomoda muito é que a gente tentou, e em alguma medida houve acolhimento no Senado, mas nós entendemos ainda insuficiente, diz respeito à caracterização dos atos de improbidade administrativa, como você mencionou, o fato de haver, por exemplo, a não previsão dos atos culposos, a redução de situações por violação de princípios da administração pública, como moralidade, legalidade, insensualidade. Antes, a lei deixava uma situação aberta para várias possibilidades de violação, isso incluiria, por exemplo, a sexual, tortura da administração pública, e agora há um rol muito pequeno de casos. E, principalmente, a questão de prazo em relação ao processo, tanto para investigar, para levar a juízo uma ação de improbidade, quanto durante o processo, com risco de os processos prescreverem durante o seu curso e, com isso, gerar não responsabilização e impunidade. Como vai ser feito pelo Ministério Público, procurador, a investigação da intenção dos agentes que, eventualmente, terem causado, tiverem causado algum prejuízo aos cofres públicos, tiverem cometido algum ato de improbidade? Como fazer para investigar, para apurar, para apontar o dolo, a intenção? Inicialmente, havia uma previsão ainda mais gravosa e mais complicada que diz respeito ao chamado dolo específico, como se o agente quisesse realmente visualizar a improbidade em si. E aí você teria que entrar na intenção, na cabeça do sujeito. Na questão do dolo, o debate que existe e a necessidade que nós temos de trazer também a questão da culpa é que nem sempre há a intenção, há um direcionamento de uma determinada conduta para aquela prática de atos de improbidade. Muitas vezes isso é fruto de negligência, de imprudência de um gestor público. Por isso, é fundamental ter essa consideração, dessa possibilidade para configurar uma gestão fundada em improbidade, voltada a uma gestão que não atenda aos princípios da administração pública e à propriedade administrativa. Olhando a forma como a lei foi aprovada, eu até queria pegar esse aspecto que o senhor citou agora há pouco, que o senhor disse o seguinte, o projeto acabou sendo votado em uma velocidade maior, isso atropelou ali um pouco da discussão. Agora, na semana passada ainda, nós tivemos oportunidade de conversar aqui com o relator na Câmara, o deputado Carlos Aratini, e ele disse o seguinte, olha, dizer que esse projeto foi atropelado, que não se teve tempo para discussão, é desconsiderar que ele vem sendo debatido já há anos a fio, porque são temas que já estavam no parlamento há algum tempo. Por que a associação continua entendendo que esse processo foi acelerado demais? Pois é, Milton, como eu mencionei, o projeto que estava em discussão, fruto do trabalho de uma comissão de juristas, era outro. Havia realmente uma ampla discussão com vários setores do parlamento e da advocacia, do Ministério Público, da magistratura, em que de fato se construíam soluções a partir dos problemas que a lei tem e que é necessário muitas vezes alterar, ajustar, garantir equilíbrio. O que aconteceu foi que houve uma mudança, um substitutivo desse projeto, que apresentou várias mudanças que na prática tolhem muito a capacidade de atuação, principalmente dos órgãos como Ministério Público, que devem agir para combater a improbidade. No Senado, o diálogo com o relator, o senador Wertherton Rocha, permitiu que a gente trabalhasse um pouco nessa construção de alguns ajustes, mas eles ainda são insuficientes. Então, o que eu digo é que, de fato, o projeto se tramitava há bastante tempo, mas essa versão não é uma versão que há muito tempo se colocou e que careceu de debates aprofundados e com capacidade de a gente mudar e realmente garantir uma versão equilibrada do PL. Procurador, até para a gente voltar para a essência do que era o projeto, o senhor falou que essa lei, de fato, tinha alguns problemas e que a ideia era discutir essas questões. O que é pertinente que seja alterado em relação à lei de improbidade administrativa na sua avaliação? Bom, a lei de improbidade é uma lei de 1992. Desde então, muitos entendimentos, muitas questões foram se consolidando, a partir da jurisprudência, principalmente do Superior Tribunal de Justiça. Então, por exemplo, eu mencionei aqui os atos que violam princípios. Como há um rol aberto, havia um rol amplo, muitas vezes eram caracterizadas várias situações como improbidade que talvez pudessem não ser dessa forma. E há uma demanda legítima de gestões que aponta que a situação do ajustamento de improbidade, muitas vezes, pode gerar um desgaste que ele só vai reverter lá na frente. Então, é um debate legítimo, mas qual que é o remédio que foi adotado? O remédio é você restringir ao máximo o rol de casos de violação de princípios, por exemplo, e afastar a possibilidade. Então, houve um desequilíbrio. Se havia de um lado uma situação que gerava algum risco de uma atuação equivocada, por exemplo, de quem propõe ações de improbidade, o que acontece agora é uma solução que afasta qualquer tipo de parâmetro e de baliza para essa atuação. Da mesma forma, a questão relacionada às sanções que são estabelecidas, a forma de gradação dessas sanções na ação de improbidade, a jurisprudência vem indicando parâmetros que poderiam estar na lei para garantir mais segurança jurídica. Mas não houve, esse é o nosso principal ponto, não houve a garantia desse equilíbrio. Se há uma crítica ao ponto, a gente não pode simplesmente afastar a possibilidade de apuração, principalmente porque não são apenas os agentes políticos que podem ser atingidos pela lei de improbidade, todos os agentes públicos, e é importante, a lei de improbidade é muito importante para garantir um bom funcionamento do aparato administrativo. As críticas são importantes, são bem-vindas, mas é importante a gente ter uma lei que garanta esse consenso. Procurador Júlio Araújo, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Milton. Obrigado, Cássia. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigada, procurador. Procurador Júlio Araújo é diretor da Associação Nacional dos Procuradores da República e comentou aqui, portanto, o texto principal da lei de improbidade administrativa que foi aprovado ontem à noite pela Câmara, depois de já ter passado uma vez pela Câmara, ter ido para o Senado, sofrido algumas modificações, retornou para a Câmara, portanto, com aprovação na Câmara e hoje a discussão dos destaques que ainda estão faltando, esse texto vai para a sanção do presidente da República. Oito e dizer...